Música 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 Sabe quando tem baby right in between nggak sobra.. . E varou lá em casa, ele assustado. E varou lá em casa, olha quem estava com medo, o que a gente postou aqui na pele da açaí não quis que só ele, foi lá em casa. E varou lá em casa, olha quem estava com medo, o que a gente postou aqui na pele da açaí. E aí tá! Pensei que ele ia chegar lá no pedaço e não consegui ficar ali por dentro. E aí? 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 E aí?